Lisandra, eu vou começar a gravar, tá bom? Pode começar, viu? Ó, a gente vai começar aqui dando só uma revisada na aula que a gente teve de bula, né? Deixa eu parar aqui. Então, né? A gente teve a aula passada de bula, a gente falou o que era bula, que é, qual é o padrão dela, qual a diferença, né? Entre bulas padrões e bulas de medicamento, genérico, similares, né? Vai ter na composição do medicamento, identificação do medicamento, prazo de validade do medicamento e dizeres legais e outros itens que são específicos de cada produto, certo? Aí, né? Aí eu fui apresentando o que é que tem que ter na bula. Composição, as indicações, contraindicações, as reações adversas, efeitos colaterais, tem que ter a posologia, falando também em interações medicamentosas. Fizemos a parte do exercício. Nessa parte da bula, Andressa, se tu ficou com alguma dúvida, tu viu alguma bula em cara, chegou a procurar? Eu procurei, eu tava fazendo atividade, só tô mais difícil, acho que toda, porque eu fiquei meio em dúvida com algumas coisas. Pois pronto, qual foi a dúvida que ficou? A questão do tipo da fórmula, eu não sei como consigo achar a fórmula na bula. É a composição. Pra mim, isso ali era a posologia. Não. Ali é a composição, é o que tem, entendeu? A posologia, quando a gente vê a posologia, vai ser em relação, na bula, vai ser... Ah, vai ser como ele vai ser administrado, né? Isso, com a indicação da dose, entendeu? A posologia, entendeu? E aquele, a parte da fórmula, que é a composição. A gente foi fazendo os exercícios. Tu entendeu direitinho os exercícios de biossegurança? Entendeu? Aqui foi o exercício, né? Aí eu queria que vocês fizessem essa parte da interpretação, por que é importante ler a bula, qual o nome do remédio que vocês usaram, pra que serve, né? Como se deve conservar o remédio. Tem na bula também. Quais são as contraindicações, certo? Um caso de dúvida sobre remédio, a quem deve procurar. Foi mais ou menos isso que a gente viu. Naquela aula. Só um minutinho. Então, mais ou menos isso que a gente viu em relação à bula, certo? Porque a bula, a gente vê, que geralmente é uma coisa mais... Não é nem um bicho assim de sete cabeças. Está ali mais pra ajudar a gente na orientação de como tomar o remédio, o que é que a gente deve prestar atenção, esse tipo de medicamento. Aí, agora... Aqui, ó. Que tu marcou na bula, depois bota lá no grupo. A fórmula, né? Indicação, fico-laterais e fisiologia. Que a fórmula é a composição, certo? Aqui, deixa eu botar. Agora, a gente vai iniciar... Vou trazer pra vocês uma coisa que não está no nosso livro, não está no nosso curso e tal. E a gente vai falar um pouco de cosmetologia, né? Se a gente for na farmácia, olhar nas prateleiras, ali na bancada, tem uma área de dermocosmédicos toda destinada à cosmetologia, né? Com sabonetes, cremes. Então, a gente vai destrinchar um pouco isso. Hoje a gente vai ver mais as formulações, né? Como é que é composto o creme, como é que é feito, o que é que vem no rótulo, como a gente identificar e até passar pro nosso cliente. Aí, a segunda parte dessa... Da aula de cosmetologia, a gente já vai ler as legislações, algumas regras, pra gente entender que cada tipo de cosmético, de produto, tem ali o seu critério. É bom entender, né? Qual é o de fotoprotetor, de creme, sabonete. E a gente ter uma coisa bem esclarecida na nossa mente. Até mesmo quando for passar alguma informação pro cliente. Então, a gente vai fazer uma recapitulização da pele, né? Que a pele, ela é definida como um conjunto de tecidos com organização estratificada, certo? Com extrato, que vai revestir o corpo e apresenta componentes estruturais e metabólicos que trabalham em sintonia com o meio ambiente pra manter o equilíbrio orgânico, certo? E uma das principais funções ali da pele, a gente vai ter a termorregulação, proteção e defesa orgânica, as funções táteis, né? De sentir e forma barreira impermeável, certo? Em relação à composição, a nossa pele é composta por água, em ponto de 64%, proteínas estruturais, colágeno, 29%, queratina, 2%, elastina, 0,2% e gorduras e ceramidas, certo? 2%. Agora, a estrutura, certo? Aqui é a estrutura da pele, que ela é formada pelos poros, pelo, extrato córneo, temos a epiderme, que é o conjunto, a derme, que na derme a gente vai ter glândula sudorícola, glândula sebácea, certo? Já na hipoderme, a gente já vai encontrar as veias, tem uma parte do foliculpiroso, adipósitos e artélicos. Lissandra? Oi? Faz tempo que eu tô andando, eu não sei se tu vai saber me responder. Tá, se eu souber. Mas, uma pessoa, que ela tem os poros abertos, naturalmente, ela, tem alguma forma dela, por fechar mais os poros dela? Tem. Fazer, geralmente, sabe o que o pessoal recomenda? É fazer uma limpeza na pele, certo? Uma limpeza bem profunda, e também, que a gente vai ver aqui durante a aula, é forma, tipo, tem que remover as células montas, certo? Como se fosse a sujeira que tá sendo acumulada naqueles poros, pra conseguir fechar aqueles poros. Aí, tem alguns produtos que ajudam a fechar os poros. Então, em casa mesmo, você não consegue fazer isso, só fazendo uma, diversamente, uma clínica, que é especializada no poros. É, é bom procurar uma dermatologista pra identificar, né, esses poros, e ela passar algum produto, alguma limpeza de pele, limpeza de pele, você pode fazer em casa, com algum produtinho, aqueles produtos bem caseiros, né, pó, né, o pó do café, que a gente vai ver aqui também, o pó do café, quando a gente faz, fica aquela borra, né, com mel, com óleo de coco, e você faz uma esfoliação na pele, aí você já tá fazendo uma limpeza na pele, né? Eu fazia com óleo de coco e açúcar. Pronto, açúcar também, que é aquela exceção de, quando faz a esfoliação, é porque no pó do café, a gente vai ver até aqui na aula, ele tem alguns princípios ativos que vai ajudar. Agora, só tem que lembrar, sim, não pode fazer essa limpeza, essa esfoliação, né, vários dias, assim, todo dia, né, uma vez na semana, no máximo, duas vezes na semana. A questão, eu já cheguei a fazer com o pó de café. A desvantagem que eu vi é porque ele escurece a pele, se estivesse bronziando a pele. Tipo, a cor do café vai ficando no rosto. Ah, entendi. Tem gente que faz no corpo e escurece. Ah, entendi, sim, sim. É, pode ser também, é uma coisa que a gente pode ver isso, procurar direitinho, mas o certo que se tá muito grave esses poros é você procurar dermatologista e fazer uma limpeza de pele, procurar. Às vezes a gente usa tanta maquiagem, a gente esquece de fazer limpeza de pele, hidratar a pele, certo? e a gente pode estar fazendo isso. Então, né, a gente vai ter a resolução da diretoria colegiada RDC número 7, certo? de 2015, que vai dispor sobre os requisitos técnicos para regularização de produtos de higiene pessoal e cosméticos e perfumes. Então, quando a gente quer ver como é que tá, se tá regulamentado pela Anvisa, tem, é através dessa resolução, certo? Então, através dessa regularização dos produtos, que a gente pode olhar no site da Anvisa, a gente tem o INCI. E o que é esse INCI, né? Ele é a sigla para Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, né? Que é mais ou menos assim, pra que é que esses ingredientes são utilizados, né? Em produtos cosméticos. Eles são reconhecíveis, adotados mundialmente. Então, se você for daqui para qualquer outro canto, vai ter a mesma sigla, vai ter o mesmo nome. Tanto que se a gente for olhar o rótulo do produto, deixa eu ver aqui um perto, a gente vai ver água, água, fenoxetanol, se eu procurar algum produto fora do Brasil, eu vou encontrar a mesma formazinha. Certo? Então, as formulações cosméticas, elas são compostas por materiais, por matérias-primas, né? Denominadas recipientes, veículo ativo, veículo, aditivos e princípio ativo. Certo? Então, as formulações podem ser por um ou mais componentes de origem vegetal, animal, mineral, e pode ser também natural, certo? Ou ter todos esses princípios últimos. Então, a gente vai começar aqui a ver uma formulação de óleos, né? A gente tem aqui o óleo de amêndoas doce, certo? O óleo de amêndoas doce, ele tem aqui o rótulo, tá vendo o INSNM dele aqui? Então, tá aqui, ó, é o prumos amigdalos, certo? Aqui é o número do caso, certo? A composição dele e o número do componente de óleos de amêndoas doce. Então, tá aqui, ó, o componente graxo, o que é que tem atrás, quando a gente pega, compra um óleo de amêndoas, vamos dizer que nós compramos um óleo de amêndoas e estamos olhando aqui a composição dele. Aí, o que é que vem? Vem o ácido palmítico, o ácido palmitoleico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico e ácido alfa-linoleico, certo? E, a gente consegue denominar as suas funções cosméticas, certo? Ele pode ser emoliente e emulsificante, emoliente é com boa apresentação dérnica, aqui o ácido esteárico, a função, vai ser sulfactante ou partificante, agente emoliente, condicionador da pele, o ácido oleico, ácido linoleico, antioxidante, hidratante, antienvelhecimento e antiinflamatório, e o ácido alfa-linoneico, agente hidratante e antiinflamatório, certo? Então, a gente vê que ele tem uma função de bom espalhamento, certo? E de boa hidratação da pele. Agora, o óleo vegetal de argã. O óleo vegetal de argã, a gente vai ter como função cosmética, né? O emoliente, o emulsificante, a gente vai ter também o sulfactante e o pacificante do ácido esteárico, o ácido oleico, vai ter um agente emoliente e condicionado da pele, certo? O antioxidante e hidratante vai ficar com a função do ácido linoleico, que vai ter também, além de estação antioxidante, hidratante, anti-envelhecimento e antiinflamatório, certo? Aí, tá aqui o NIS, o MSI, né? Que é argânia, hipnose, que é meoi. se a gente for pra fora, uma França, Paris, né? A gente vai encontrar esse nome. Aqui a gente viu as composições do óleo, certo? Agora, a gente vai ver os componentes significativos de fórmulas hidratantes, ok? Então, aqui a gente tem a barreira cutânea, certo? com um efeito oclusivo, que pode ser causado pela vaselina, derivado do silicone, lanolina e óleo mineral. Aqui, um efeito humectante, que é glicerina, ureia, e a ureia tem um grande poder de hidratação também, lactato de sódio, propileno glicol, sorbitol. Então, o efeito humectante, ele vai atrair a água proveniente da derme até o extrato córno, certo? E a gente vai ver que no uso da prática, a formulação hidratante vai requerer eficácia, que é perceptível pela acertibilidade cosmética, certo? E no que diz respeito à eficácia, né? A gente é importante reconhecer que o termo hidratante, quando a gente fala de hidratante, não significa que será adicionado a água à pele. A gente pensa que hidratação vai ser isso, mas não é, certo? Então, alguns significados, né? Quando a gente fala de emolientes, a gente viu lá na formulação do óleo que tem os produtos que têm emoliência. Então, esses produtos que têm essa função emoliente são substâncias empregadas em produtos de uso tópico com finalidade de ele vai deixar suave, vai suavizar e amaciar a pele ou ainda torná-la mais flexível, certo? Os agentes oclusivos são componentes oclusivos, retarda a evaporação e a perda da água através da formação de um filme hidrofóbico na superfície da pele. Então, vai estar dentro do interstício superficial entre os corneócitos. E os humectantes são utilizados em formulações cosméticas, certo? Com o objetivo de evitar ou diminuir o ressecamento de formulação. Aqui a gente tem a composição de um creme, certo? Então, a gente vai ter aqui a água. A água é a água, né? Ele é um solvente em produtos cosméticos. vai ajudar. A glicerina, a glicerina, vai melhorar a suavidade, vai fornecer lubrificação e vai atuar como um humectante. O parafino, líquido, é não irritante para a pele, certo? E vai atuar como um ótimo emoliente hidratante, trabalhando principalmente por oclusividade. O álcool seteario, ele é um emoliente, vai ser intensificador de textura, estabilizador de espuma, o glicerio esterate vai oferecer uma excelente hidratação e essa hidratação pode atuar também como opacificante, não iônico, expressante, emoliente, estabilizador de formulação. o ácido esterarico, ele vai ter uma ação emulsificante aniônico do óleo em água de limpeza, certo? E vai ajudar na forma deles se unirem, né? Porque geralmente água e óleo não se misturam, mas o ácido esterarico, ele ajuda a juntar essas duas coisas e vai dar uma estabilidade também na unção. Ainda tem o isopropil miristate, né? Vai ser o emoliente, condicionamento da pele, premação solvente, o lanolino álcool, né? O emulsificante, estabilizador, expressante e emoliente. O cerate 10, emulsificante e sulfactante, certo? O propileno glicol, ele vai ajudar na absorver a água e funciona como o mectante também, em produtos, né? Para cuidar as pessoais, solvente, controle de viscosidade, então ele vai manter, vai deixar o seu creme ou mais fluido ou mais em forma de creme. O óleo e o álcool, né? É emoliente, emulsificante, opacificante e tem um controle de viscosidade e o parfum que é a fragrância. O triatola mini, é o emulsificante sulfactante. Temos o metilparaben, que é um conservante. Tem também o hidroxetilcelulose, que é um estabilizador de emoções, ele forma um filme estabilizador e também controla a viscosidade. Temos o de sódio, né? É DTA, que é um agente que é lante, controle de viscosidade. e o próprio paraden, que é um conservante. O BHT, que é um antioxidante e o DELINONE, que é um solvente. Aqui a gente tem, ó, Saccharomyce e líquido com fermento, Saccharomyce e magnésio fermento, Saccharomyce e corpo fermento, né? Íron, zínico. Aqui já é a fermentação desses minerais, que aumenta a sua biodisponibilidade, permitindo, faça a absorção no organismo. Ele tem a função de anti-inflamatório, agente de condicionamento, agente nutritivo, sem conservante, brilho e suavidade. O LINALOL, né? Que é um desodorante e de perfumaria, que é usado para dar aquela fragrância. O PUMARIM também. Tem o HIDROXY3-CYCLOXXN, então agente macarador, agente de fragrância. E o CITRONELOL, que também ajuda ali na perfumaria. Então, a gente viu todos esses tipos de composição que pode ter um creme em onda. Mas, falei, né? Lá, várias vezes falei humectantes, emolientes, expressantes, mas o que é, né? Ele tem um significado, tem uma importância, né? E qual seria? Quando a gente vê que um tipo de composição, de quando a gente olha, por exemplo, de um citrinolol, né? A gente viu que é uma fragrância. O que é uma fragrância? É que ele vai dar cheiro, né? Quando a gente vê os outros tipos de componentes, quando a gente vê que aquele componente é da composição, a sua função cosmética humectante, que é a que a gente tem que lembrar que produto que tem função cosmética humectante, eles vão manter e vão reter a umidade, certo? Então, você formular suas cosméticas com o objetivo de evitar ou diminuir o ressecamento da formulação. Vai evitar que essa formulação resseque, que ela mantenha a estrutura dela, que ela foi formulada. Quando a gente fala que aquele produto, que aquela composição, a função cosmética dela é de emoliência, é porque ele vai ser responsável pelo espalhamento. Quando a gente compra um creme e a gente espalha pela mão, a gente tem gente que testa pra ver se o espalhamento é bom, se a absorção é boa. Então, a gente vê que ali, quando tem um bom espalhamento, é porque ele tem na sua composição bons emolientes, certo? Que ajuda nesse espalhamento e também vai ajudar na lubrificação. Então, a finalidade com esses compostos emolientes é suavizar, amaciar a pele ou ainda torná-la mais flexível, certo? Os expressantes. Os expressantes vão ser responsáveis por aumentar a viscosidade do produto e melhorar a sua estabilidade, certo? Então, ele vai deixar o produto com a viscosidade boa. Quando a gente faz um planejamento de uma formulação, a gente testa isso também. A gente quer dizer líquido, mais viscoso. Isso vai também muito do que você está formulando, o que é que você está pensando. Se é um produto que é creme, a gente tem ideia onde é a viscosidade do creme. Ele não vai ser muito fluido, né? Então, a gente já utiliza as expressões para ajudar nessa viscosidade, certo? e melhorar também a estabilidade, que isso é importante. O uso opacificante vai reduzir a transparência ou a translucidez dos cosméticos. Os emocionantes, né? Ele vai promover as misturas íntimas de líquidos não miscíveis. Então, a gente viu que na composição de creme tem um composto que a função dele é de emocionante, que ele vai ajudar a fazer a mistura da água com óleo, certo? Então, isso já mostra que uma formulação não é tão impossível a gente fazer água e óleo. Às vezes, você, ah, eu só posso misturar água com água e óleo com óleo. O emocionante já ajuda você a fazer essa mistura e chegar em outro tipo de produto. Então, ele vai manter a estabilidade também. É muito importante a estabilidade do produto, da emoção. e também durante o prazo de validade prevista para o produto. Ele vai ajudar que aquele produto que eu coloco até janeiro de 2021, ele esteja com todas as validades dele que eu espero até janeiro de 2021. Depois, com o tempo, ele vai perdendo, já passou da validade, ele vai perder as suas funções. Quando ele tem um composto que a composição dele tem um surfactante ou tem seu ativo, vai ser já um agente de limpeza, certo? Surfactante a gente também encontra em detergentes. Tem ação, tem composição neles, produtos que são surfactantes, porque eles ajudam na limpeza. Quando a gente faz a espuminha, tem que estar relacionado com o surfactante. Então, é um agente de limpeza que vai permitir umas formulações mais estáveis e uniformes. Porque a gente não vai comprar um produto com duas coisas diferentes, quando a gente vê no rótulo. Um agente quelante, um agente quelante vai ser uma substância que, adicionada aos produtos cosméticos, ele tem como objetivo de formar complexos com íons metálicos susceptíveis de manter a estabilidade. o antioxidante vai inibir ou bloquear o processo de oxidação dos componentes orgânicos. Ou seja, faz a degradação do cosmético. Certo? Então, se eu tenho algum composto que tenha ação antioxidante, eu tenho que eu tenho algum composto que seja orgânico. Certo? Tem algum componente orgânico na minha formulação e esse componente orgânico ele pode passar por processos de oxidação e pode trazer problemas para o meu produto. Certo? Então, esses componentes orgânicos, por exemplo, se eu colocar um enxofre, né? colocar o nitrogênio, oxigênio, são componentes orgânicos, numa formulação, eu preciso colocar um antioxidante. Esse antioxidante vai inibir que o ferro, o zinco, o chofre, na minha composição, sofram oxidação. Evitando a oxidação, evita que o meu produto ocorra uma degradação do meu cosmético, corretivo de pH, por que tem que ter o corretivo de pH na formulação? Caso, né, a gente precise corrigir o pH da formulação, porque o pH da nossa pele, em diferente parte do nosso corpo, é diferente, certo? Tem também, o objetivo dele também vai ser para poder estabilizar a formulação. A gente vê que vários tipos de funções cosméticas vão estar agindo na estabilização da formulação. E corrigir o pH da formulação, porque o pH ideal da pele, entre na parte do rosto, corpo, assim, é 4.7 a 5.7, às vezes varia, tem que que é 4, que é 5, mas geralmente é 4.7, 5.7, certo? O pH 7 é um pH neutro, que é considerado água, certo? Então, com isso, a gente vê que o nosso pH da pele, ele é naturalmente mais ácido. Então, até isso, você tem que pensar, você não vai fazer um produto para pele sendo mais básico. mais básico, né? Se o pH da nossa pele é mais alto, a gente tem que pensar nisso também, o pH da pele, para ajudar na formulação e na função desse cosmético. O conservante, muito importante, que vão ser substâncias que contêm a finalidade de preservar o cosmético dos danos causados pelo micro-organismo. Isso é importante também, que eu dei até essa aula, eu dei para o pessoal da massoterapia, lá, o professor Tibério, e a gente estava até conversando, que às vezes a gente tem mania de pegar na mão, a gente já pega no creme. A gente tem que lembrar que as nossas mãos, a gente pega em vários cantos, mesmo a gente higienizando tudo bem direitinho, as nossas mãos têm gordura. Então, entrando com a substância do creme, pode fazer que ocorra algum tipo de mude, altere alguma coisa no produto e faça que possa acontecer uma contaminação cruzada, você pode perder a estabilidade do seu produto. Então, é sempre importante que você, se não for um produto que tenha bit na linha, você tenha que pegar com a mão, você pega uma espátula, tem gente que vem espátula tipo picolé, de picolé, aí você pega, passa a quantidade, não precisa estar levando na mão diretamente o creme e evita de contaminar, certo? Perfumes ou fragrâncias vão ser substâncias usadas para conferir sabor e odor agradável à preparação. Aqui são alguns componentes significativos de fórmulas hidratantes. A gente viu, falei dos agentes humectantes, a gente tem como exemplo uma glicerina, um mel, desde que eu estava até falando no começo da aula, a borra do café ou o açúcar cristal com mel. O mel tem uma ação humectante de espalhamento, né? Se a gente for atrás, nada é por acaso, sempre tem um porquê das coisas, né? Por que que usa mel e açúcar, né? A gente fala dos agentes oclusivos, a gente fala de óleos, ceras, de hidrocarbono, então a gente vai ter a vaselina, o óleo mineral, a farafina, o escaleno, derivado do silicone, vai ter os álcoois agrográxicos, e vai ter, por exemplo, álcool setil, o álcool estearílico, os ácidos gráficos, o ácido estearílico e o ácido linoleico, o esteris de cera, né? Vai ter a lanolina, cera de abelha, o esterarato de esterarói, ceras vegetais, vai ter a da carnaúba, certo? O fosfolipídio, lecitina, os esteróis, o colesterol, os álcools políndricos, né? Que é o propileno glipol, os agentes humectantes, a glicerina, mel, lactato de sol, lactato de amônia, ureia, propileno glipol, o sorbitol. Eu acho que a ureia era só para o hidratante corporal. Não, mas ela é usada, porque ela também tem essa ação humectante também. Ela é muito boa. Mas é porque dizem que não pode usar hidratante corporal no rosto? Não, mas aí a ureia você vai ver como é que vai ser a formulação dela. Geralmente o pessoal usa no pé, né? É um bom hidratante. Aí a gente está falando que no caso de uma formulação hidratante eu posso usar a ureia como agente humectante. Certo? Ela deve ter a sua restrição também para algum tipo de pele. Então a ureia pode ter várias formulações para o rosto, para o corpo. Pode. Pode. Ele é bom, a ureia, ele é um ativo muito bom, né? Porque ele vai conseguir atravessar as camadas de células mortas. aí a gente pode usar ele dependendo quando a gente for olhar o produto para que serve. Eu acho que tem um produto que usa a ureia eu não sei se é aquele CeraVe não vi, não sei, tem que olhar a composição dele. O CeraVe tem. O CeraVe tem. Aí eu já vi que tem alguns produtos dele que tem noção hidratante, creme hidratante, aí você já vê que eu vi uma vez que eu procurei uma loção facial hidratante. Mas se você que eu lembro que eu vi se você olhar a formulação dele tem que ver direitinho se tem será que tem só ureia? Será que não tem outro composto junto para ajudar que seja uma formulação para o rosto? Aí a gente tem que ver. Quando a gente voltar com as aulas a gente pode até ver a formulação para ver se é isso mesmo. Aí tem o pantenol. O pantenol usa muito para o cabelo porque é muito boa nas formulações e gelatina também. Temos compostos com propriedade de emoliente né? O isopropilinolato temos também o isoestearato de isopropila e os emolientes graxos que é o óleo de castor propriedade de glicol a gente vê muito propriedade de glicol ele é muito usado porque sabe da sua estabilidade é seguro óleo de jojoba tem o de mectona para emolientar de estrigentes emolientes secos né? O pamitato de isopropil o álcool isoestearírico então a gente tem vários agentes vários compostos que a gente pode fazer uma formulação então às vezes nenhuma formulação vai sair igual a outra certo? Quando você faz pode sair bem de frente a não ser que você faça igual da outra pessoa mas você pode por exemplo na tua formulação você tem vasilina eu quero uma formulação parecida com a da Andres aí tu tem uma vasilina glicerina e tem pamitato de isopropil eu quero que tenha a mesma função agente oclusivo um metan e um emoliente seco aí eu posso fazer com pantenol colocar óleo mineral e colocar um álcool exoestino vou ter um produto mais ou menos com a mesma ideia que a flor as mesmas ações aqui é um creme com guaraná arnica era centelha asiática cavalinha castanha da índia e cafeína então aqui vamos falar um pouco da cafeína então a composição desse creme tem a água que é um solvente para os médicos o parafino líquido que é não irritante para a pele e vai atuar como ótimo emoliente certo então ele vai ter ação hidratante vai trabalhar principalmente por oclusividade quando a gente tem a cafeína vai ter uma atividade lipolítica certo e lipolítica porque ela vai ajudar na quebra da lipose e vai ter um condicionamento da pele o CET ariol ele vai ter uma ação emoliente intensificador de textura estabilizador de espuma espuma vai sair o carioca o larilsulfato de sódio ou sódio larilsulfato ele vai ter uma ação de limpeza certo emulsificante de espuma e sulfactante sulfactante lembra que tem essa função de limpeza tem essa ação de limpeza e o larilsulfato de sódio é muito usado daqui quando a gente vê livre extract extract da folha geralmente é o nosso principal pode ser o nosso precipativo a gente já estava com a cafeína agora a gente tem outro que vai ter ação adestrigente emoliente calmante e tônica aqui é um outro extrato é o nosso precipativo aqui nesse creme tem muitos precipativos vai ser o extrato vegetal vai fornecer efeitos anti-inflamatórios e vem tônicos e adestrigente por quê? porque a cafeína ela tem uma ação de política que a gente estava falando e também a cafeína ela consegue o mecanismo de ação dela não é uma coisa bem elucidada mas a cafeína tem a capacidade de penetrar aquela barreira da pele certo? como ela consegue penetrar aquela barreira da pele ela consegue é como se ela fosse abrir um caminho para que esses outros ativos façam a ação deles então aqui já fala que é um efeito anti-inflamatório e vem do tônico ajuda a ele chegar mais fácil nas veias a centelha asiática que extrato ela vai suavizar a pele vai ter uma ação calmante tônica a edra elix o extrato da folha vai ter uma ação já antimicrobiana adestrigente o condicionamento da pele calmante e a paulinha cupana vai ser um condicionamento da pele e tônico então esses compostos todos a cafeína vai ter uma ação micopolítica vai quebrar a lipólise quebrar a gordura ela tem a sensação de quebrar não de eliminar ela quebra para fazer a eliminação da gordura você tem que queimar para queimar você tem que fazer exercício lembrando então não é só passar esse produto que você por exemplo para quem quer emagrecer alguma coisa não é só passar o produto você tem outros componentes para fazer a ação então a cafeína lipolítica o árvore vai ter a distringente uma ação calmante que é bom para o produto que pode causar alguma coisa até para acalmar a pele que está recebendo todos esses compostos o extrato vegetal desse do acelos que é um ventônico o acertelho asiático que vai suavizar a pele e a herdeira vai ser anticlobiana certo o propileno glicol que a gente viu ali amoliente vai absorver a água e funciona como mectante em produtos para cuidados pessoais então em cuidados pessoais ele vai ter uma ação mectante ele é um solvente e ele também controla as viscosidades então se for um creme com a pomada você coloca você vai poder diferenciar então o creme tem uma solução não muito fluida não muito consistente que nem uma pomada o caprilio glicol é um mectante condicionado na pele que vai conferir hidratação e emoliência e o acrilax vai ser um estabilizador de emulsões formato de filme e vai fazer um controle de viscosidade o closfolímer certo que é uma estabilização de emulsão e controle de viscosidade hidróxido de sódio que é usado como agente tampão para ajudar o pH do produto e é utilizado como enfoliante onde o pH certo é crucial então aqui a gente já sabe que a gente tem que fazer uma correção de pH tem que ter um controle desse pH aqui é a fragrância então a gente pode como perfumes perfumes eles são notas quando a gente para para estudar perfume a gente não vai estudar a fragrância sim a fragrância é um conjunto dessas notas então quando a gente vai fazer uma fragrância a gente pega essas notas é o papum citronelo cinamau citronelo citronelo tem um cheirinho muito bom e tem uma é que eu não estou lembrando agora mas tem uma planta que ela tem citronelo quando a gente quebra ela não lembro agora tem a eva doce depois eu vou lembrar ela quando a gente quebra tem esse cheirinho de citronelo que é muito gostoso e esse citronelo é bom também até para espantar mosquitos porque a dengue está voltando de novo ele é muito usado em formulações para espantar mosquitos o triclossan que é um conservante BHT que é um antioxidante para evitar que o composto com íons reage ou faça alguma oxidação no produto o de soja é DTA com agente que é lante e controle de viscosidade e agora vamos destrinchar um pouquinho dessa cafeína aqui a cafeína ela vai conseguir atravessar a barreira cutânea do extrato córno que possui um padrão de semelhança semelhança a tijolos de uma construção da equidade ao extrato córno e às células certo? Então a penetração da cafeína através da barreira cutânea graças à capacidade dos compostos ativos ou produtos farmacêuticos de influenciar o metabolismo das células e outros processos que ocorrem na pele vai depender em grande parte da capacidade dessas moléculas de penetrar e atravessar a barreira da pele então a cafeína é frequentemente usada como uma substância modelo hidrofílica com experimentos de penetração na pele para o uso cosmético a penetração na pele é a chave certo? E tem a diferença a lipogênica que é a formação da gordura e a cafeína que vai agir como uma ação lipolítica de lipose que vai fazer nessa quebra da gordura certo? Ela vai acelerar o processo de lipose então a cafeína ela também pode estimular aqui tem um artigo que fala dos mecanismos da ação da cafeína em uso de cosméticos então a gente vê que ela vem sendo muito estudada nas suas formulações nos seus preparos porque ela traz essa transformação dos triglicerídeos em glicerol e vai ajudar e aço dos graxos livres certo? Então ela vai estimular o sistema de idendidade linfática pela remoção de gordura acumulada toxinas e também substâncias desnecessárias que aumentam durante o processo de lipólise os quais podem impedir a microcirculação dos vasos sanguíneos né? E também favorece contra o aparecimento da celulite então ela vai agir como um estimulador de quebra da gordura como eu estava falando mas fazer a quebra da gordura não é só isso que vai ser o finalizador de tudo se você quer eliminar essa gordura você tem que fazer a quimbo dela então a cafeína ela pode ser usada no tópico ela tem uma absorção folicular ação de inibição da fósforo de esterase ela vai melhorar a função da barreira da pele melhora da penetração folicular estimula o crescimento do cabelo também e falta ainda muitos estudos para que a gente fale mais ou menos o que seria esse mecanismo de ação e como é que ela vai agir ainda não é uma coisa bem lúcida o que a gente sabe ainda é muito pouco para o que realmente a cafeína pode fazer como tu estava falando que a cafeína pode manchar a pele isso a gente tem que também ter uma coisa que tem que ser estudada e explicada algum princípio ativo algum composto que está ali na cafeína que está ajudando aqui a gente vai falar agora do prêmico nicotinato de metila certo o que é que tem esse nicotinato de metila em uma população ele vai estimular a circulação sanguínea local podendo causar aquecimento e vermelhidão na pele hiperemia certo que é essa vermelhidão então ele é um potente vasodilatador e além de efeito estimulante metabólico e um descongestionamento e lipolítico então aqui quando eu falei lá na massoterapia consideramos a quantidade usada a frequência também que eles podem fazer para atendimento e a duração né que faz daquilo satibeta aqui a gente tem nesse espaçozinho aqui ó é aonde exatamente aqui vamos ter que é a ação do nicotinato de metila certo ele é um tipo de ação não invasiva ele é necessário um método simples para aumentar a perfusão basal para avaliação significativa da função microvascular ou da viabilidade do tecido o nicotinato de metila é um ácido nicotínico que induz o eritema no local que quando aplicado topicamente na pele vai fazer o que uma epiremina vai ocorrer uma vermelhidão então é um composto fisiologicamente ativo é um estometílico do nicotinato e ele vulgarmente é conhecido como vitamina B e miacina a gente pode ver algumas formulações algum proposto então quando os produtos contendo nicotinato de metila forem usados na pele deve-se ter alguns cuidados para evitar essas reações nos usuários e no profissional por exemplo realizar o teste de sensibilidade dérmica no cliente atrás da orelha ou no antebraço para ver se vai causar alergia já que ele já causa essa vermelhidão causando essa vermelhidão então ajuda ele vai causar essa vermelhidão vai atingir seu respeito de difusão epidérmica e possivelmente por outros mecanismos ele vai envolver o transporte pelo sangue que foi na dérme então vai ajudar os outros ativos a chegar a sua rápida taxa de disseminação então aqui na Anvisa tem um parecer técnico número 5 de 2005 que fala da avaliação toxicológica de nicotinato de metil então ele fala que o nicotinato é considerado o nicotinato um extra-alto metílico e do ácido nicotínico com caractérsico polar ele vai falar que também possui uma ação vasodilatadora de 5 minutos após a aplicação atingindo um valor mais de 15 a 30 minutos então aqui ele vai falar mais do nicotinato para esse técnico e principalmente para a gente ver essa avaliação toxicológica então o nicotinato de metila ele pode ser aplicado topicamente é rápido e especula o seu efeito seja reproduzido então isso faz do nicotinato uma substância potencialmente valiosa para avaliação não invasiva da vasodilatação da pele como uma medida da junção micro vascular no entanto tem sido difícil estabelecer a dose ideal e o intervalo de concentração do nicotinato de metil acho que a gente pode até acho que é de 0.1 esse parecer tem que ser na quantidade que a gente pode ter na formulação a gente tem que seguir essa regra direitinho caso se eu for formular um produto eu quero utilizar o nicotinato de metil aqui ó nós temos um creme com nicotinato de metil temos a composição certo e o que é que eu vou querer eu vou querer que vocês Andressa e Maísa peguem essa formulação e me pesquisem a função cosmética de cada um desses compostos da água parafino líquido propileno vericol certo o larossifato de sódio todos esses compostos aqui a gente já sabe que o larossifato de sódio é a função cosmética dele é uma função cosmética de sulfactante de limpeza da pele e aqui vocês vão destrechar e vão me colocar só a função cosmética é simples e né quando vocês preencher uma dica que eu dou é para vocês pesquisar nesses dois sites só botar no Google o prospector ou special channel aí vocês me entregam certo? entendido? alguma dúvida? só repete aí a última coisa que tu falou porque cortou tua luz foi foi na parte do peraí depois tu falou do site depois tu falei do site deixa eu voltar aqui só um minutinho acabou a aula babies peraí só um minutinho que cortou foi aqui Andressa Andressa tu falou do site aí depois cortou tua voz eu não escutei mais nada eu falei da dica né do prospector e special channel que lá que tu vai pode colocar assim EDTA ou prospector aí tu vai encontrar a função cosmética do EDTA aí vocês preenchem a tabela e me entregam tu quer a função cosmética desses dois tu colocou ali na na pergunta isso vai começar aqui a partir dessa composição a água de cada um desses da água de parafino líquido propileno glicol ceario álcool o laurício faz de sódio eu dei um exemplo que a gente já viu na aula algumas vezes a gente já viu na aula e a gente viu que o laurício faz de sódio ele tem ação desfactante então tem uma ação desfactante e ação de limpeza certo aí esse daqui é um composto só certo fenoxetanol aí no caso se eu botar o prospector fenoxetanol capril e col né se quiser eu posso botar no grupo na tabelinha aí tem esse daqui ó misto extract né herdeiro paulina esse aqui todinho até o BHT aí vocês podem procurar nesses dois sites que eles vão falar são cosméticos certo para não jogar no google me aparecer um wikipedia aqui eles são seguros e são de confiança tá bom então por isso por hoje é só aproveite em junho bom São João faça aqui amanhã para levar a tapar dizendo logo que eu adoro mucuzá certo oi então pronto beijo até próximo meus amores acabando bom São João bom 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 já terminamos aqui o almoço o almoço hoje foi um baião com queijo dentro uma carne moída no leite de coco uma farofa de calabresa purê de batata de sobremesa mucuzá orra ainda bem que eu sei teu endereço ai meus amores pôs um cheiro viu até próximo sábado tá tchau